Eu sou o Henrique G, do Córder Vermelho, eu chamo ele, Metal. E no seu adversário do Córder Azul, o representante da equipe, Flávio Pai Aronti, Leandro Soares. Eu sou o Henrique G, do Córder Vermelho, eu chamo ele, Metal. Eu sou o Henrique G, do Córder Vermelho, eu chamo ele, Metal. O Henrique G, do Córder Vermelho, eu chamo ele, Metal. O Henrique G, do Córder Vermelho, eu chamo ele, Metal. Vem sentiu, Gertão. Embaixo e em cima, é sentiu. Bom, Gertão, bom, Gertão. Vai empurrando, Gertão. Boa, Gertão. Vai empurrando o espaço, vai empurrando o espaço. Empurra, Gertão. Fecha a casa. Descansa o primeiro. Vem, Vem. Me curta, Gertão. Aguanta, Gertão. Aguanta, Gertão. Aguanta, Gertão. Vai empurrando o tempo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Olha em cima. Isso, voa. Isso aí. Vem agora, Gertão. Pá, Gertão. Vem lá, tá boa, né Leandro? Cota aí, Leandro. Isso aí. Boa. Boa, me show. Boa, Gertão. Vamos lançar o paparazinho, caribe. Veja no asso. Bora! 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 Desce o jogo! Bora, mano! Bora, Pedro! Boa! 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 Aperto! Boa! Bora! Vai no mexicano que está você trabalhando Boa! Você está no campo mío! Que está? Isso, cara! Vai encostando! Que gostei, pessoal! Boa! Boa, garoto! Vai em cima, vai em cima! Boa! Boa! Em cima, em cima! Vai, Betão! Vai, Betão! Acerta! Acerta, Betão! Vai, Betão! O cima é curto! Me curta! Trabalha curto! Me curta! Me curta, Betão! Me curta, Betão! Me curta! Me curta a cabeça! Me curta a cabeça! Me curta a cabeça! Vai lá! Me curta, me curta! Boa, garoto! Deixa a guarda! Boa de novo! Deixa a guarda em cima! Boa! Isso! Boa, mano! Isso! Continua, Betão! Vai aí, pra cima, Betão! Cadê a sequência? Cadê a sequência? Cadê a sequência? Em tudo espaço! Em tudo espaço! Boa, em tudo espaço, Betão! Boa, em tudo espaço, Betão! Boa! Ah, Betão! Me curta! Agora tá fechado! Boa, em tudo espaço! Boa, em tudo espaço! Isso, Betão! Aqui em cima! Isso, Betão! Isso, Betão! Boa! Cadê a sequência? Cadê a sequência? Deixa a guarda! Isso, Betão! Deixa a guarda, deixa a guarda! É isso! Boa, boa, boa! É isso, Betão! É isso! É isso, Betão! O que é isso? O que é isso? Bora lá, pessoal. Vamos escutar, pessoal. Bota fechar. Bota fechadinho. Bora, bora. Bora lá, pessoal. Fechar. Deixa a guarda. Deixa a guarda, cobertão. Bate a sequência. Boa. Isso. Fechou e responde. Calma, perna. Bora. Fechou e gravou. E baixa em cima. Baixa em cima. Isso. Faixa em cima. Isso. Boa. 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 Acha assim na porta Fecha a guarda, então Fecha a guarda, então Fecha a guarda Acha a guarda Acha a guarda Acha a guarda Não, não, não... Vamos lá É isso aí pessoal, terminamos uma luta de boxe né, depois vamos ter mais uma luta de boxe, a nobre arte de bailar com os pés e copiar com as mãos. Muito bem, vou falar aqui o Leandro Soares, e após três rounds de três minutos, minutos de descanso, os árvores decidiram uma decisão urânica, porque o senhor é o atleta do Corne, vermelho e vermelho. Obrigado.